As chamas estavam altas, passaram do telhado da casa que ficou destruído. Três pessoas estavam lá dentro e conseguiram sair antes que o fogo se alastrasse ainda mais. Eu estava na cozinha, quando eu vi, quando eu ia na cozinha, não tem que pegar fogo, está cheio, estamos queimando. Aí eu, quando ela me viu, a canha saiu, o fogo já estava subindo, né? Aí eu abri a porta do meu quarto, o fogo já estava em cima da minha cama, já estava queimando. Eu peguei a água e joguei, mas o quarto estava preto de fumaça, não deu para enxergar nada. Aí eu saí correndo, falei, corre todo mundo. Graças a Deus, Deus salvou nossas vidas, né? O incêndio começou em um dos quartos da casa. O calor lá dentro foi tão forte que todo o reboco da parede caiu. A gente pegou fogo assim, sabe, do nada, não sei como, menina, não vi, eu só vi um estouro no quarto dela, né? Porque aí quem mora é eu, é ela e uma sobrinha, né? Está até viajando. Aí eu vi só um estouro no quarto dela, falei, olha, mas os 30 é esquisito. O fogo passou para essa loja de ração que fica bem ao lado da casa. Como tanto no telhado e no forro tem madeira, que é um material inflamável, as chamas que já tinham sido controladas do lado de lá, voltaram e o corpo de bombeiros teve que agir. Ainda não se sabe as causas do incêndio. Para apagar o incêndio, os bombeiros levaram cerca de meia hora e usaram 3.600 litros de água. Provavelmente deve ter sido iniciado num quarto, né, que foi o mais danificado. E as guarnições chegaram, né, e atuaram de duas formas, né, uma com relação ao foco, ao combate direto ao foco e respiramento das edificações vizinhas.